Amém 50 centavos cada empada da gente, minha esposa faz e eu vendo na estação central do Brasil, é proibido perder a nota de 100 postão para o trem Nossa, o que eu não vou ver? Eu vou entrar 200 vezes no trem, não vou escutar aí E só eu vou de galinha Eu vou de galinha